Donofre Santo Agostini, do PSB da Santa Catarina, vossa excelência explorada do tempo regimental. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Brasil está vivendo um novo momento, pelos fatos acontecidos esta semana que passou. Nós escutamos a entrevista e a manifestação da sua excelência, a presidente da República Dilma Rousseff, onde declara que o Brasil vai ser outro, depois de apurado esses escândalos havido na Petrobras e em todo o Brasil. Nós esperamos, demonstrando isso a nossa presidente Dilma Rousseff, que realmente ela quer que apure todos esses episódios lamentáveis que vêm acontecendo no país. Por isso, nós passamos a acreditar, porque a sua excelência, a presidenta da República, foi muito clara quando disse que o Brasil será outro a partir de agora. O que nós esperamos, porque realmente o povo brasileiro acredita e tem certeza que será feita justiça no país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.